Na Indonésia, o chefe da polícia de Malangue foi despedido e novos agentes foram suspensos na sequência da tragédia num estádio de futebol. É hora de cada um fazer o seu luto. Muitos colocam flores no tal estádio onde o desastre aconteceu, como forma de homenagem, sabendo que do outro lado da história começam agora a perceber-se onde estão os culpados. O chefe da polícia de Malangue foi esta segunda-feira despedido e nove agentes da mesma força policial já foram suspensos. A decisão surge na sequência das investigações ao uso de gás lacrimogéneo, que gerou ainda mais pânico no momento da invasão de campo dos 3 mil adeptos do Arema. A juntar ao despedimento estão nove polícias já suspensos, num total de 28 a serem interrogados. Entre as 125 vítimas mortais, sabe-se agora que 32 são crianças. O incidente provocou ainda mais de 300 feridos e alguns deles ainda estão internados em estado grave. Entretanto, o presidente da Indonésia, Joko Yododo, vai indemnizar as famílias, anunciou hoje o ministro responsável pela segurança do país. A doação vai acontecer nos próximos dois a três dias e serão 50 milhões de rupias, o que equivale a cerca de 3.340 euros a cada família.